Mano, as coisas é assim, não tem nada contra gay, contra bissexual, mas qual é a mania essa que muitos gays, muitos bissexuais têm, de abordar um gajo, saber que um gajo é straight, um gajo é heterossexual, e dizem gajo, ah, eu sou gay, ah, eu sou paneleiro, ah, tu tens problema com isso? Epa, mano, eu não tenho problema com isso, o cu é teu, você que sabe o que é que você faz com o teu cu, agora tá vindo me perguntar se você tem problema com o teu bujão? É, eu não, agora você que cuida do teu gajo, se você gosta de levar, é, empurrar copos pra dentro, é, esse é o teu problema, agora não vem querer vir, pedir minha opinião se tu contra, ah, eu agora tenho que dar-te permissão pra levar as napeira, deixa desses mambos, pá, é, agora só que, mas com aquilo, aconselho a todos vocês que são heterossexuais, manos, andem com uma rolha tapando o olho do cu, porque maneira que coisa virou agora, ah, rapaz, salteador da arca perdida, o homem salta, não vai querer saltar você bujão, não, não dorme, não maia, e se você tá apanhando sabonete, mano, cuidado, olha atrás primeiro, fui!